Um homem de Curitiba é suspeito de assediar mais de 80 mulheres pela internet. Algumas vítimas com medo não querem falar. Aquelas que aceitaram contar o que viveram reclamam da atuação da polícia. Eduardo Malanczuk tem 27 anos e um longo histórico de importunação a mulheres nas redes sociais e aplicativos de relacionamento. Em um dos perfis que criou na internet, a frase de apresentação é uma apologia ao crime. Uma das insultadas é Jéssica Tisse. O tormento dela começou em 2012, quando surgiram as primeiras ofensas. Comentários de baixo calão e de cunho sexual. Principalmente dizendo que eu merecia ser estuprada. E não basta bloquear o perfil do rapaz. Não é só o perfil dele. Ele faz perfil fake, mas depois ele acaba admitindo que é ele. Essa jovem que prefere não se identificar conheceu Eduardo pessoalmente. Eles chegaram a sair juntos e logo no primeiro encontro, ela percebeu o comportamento agressivo do rapaz. Ele deu um tapa na minha bunda, sem nem eu ter visto ele antes. Ela preferiu não seguir com o relacionamento, mas Eduardo não aceitou a ideia. Ele começou a me incomodar online, por redes sociais. As duas mulheres procuraram a polícia e tiveram dificuldades para registrar as ameaças e os insultos. Nem na delegacia de cibercrimes, nem na delegacia da mulher, eu pude registrar o BO, porque eu não conheço ele. Parece assim que não é relevante o suficiente o caso, para que tenha uma ajuda de fato. Procurado, Eduardo Malantzouk só aceitou aparecer do lado de um advogado, que defendeu o rapaz. Ele lamenta muito por isso, ele passou por um desequilíbrio muito grande durante o período em que a mãe sofria de câncer, a mãe faleceu. Ele reconhece que errou e diz que não vai ofender mais ninguém. Quero pedir perdão a todas as pessoas que eu não queria ofender verdadeiramente. Não tive a intenção de fazer algo ruim com nenhuma delas.